Olá, pessoal! Aqui é Roberto Redondano, diretamente do Centro de Distribuição de Evans, no Brasil. E agora eu vou falar para vocês sobre os modelos EQ. As peles Evans do modelo EQ estão disponíveis com um filme ou duplo filme. A EQ, ela possui um anel que ele vai ajudar a controlar o som na parte interna da pele. Esse anel possui também mais um anel removível, que você pode trabalhar ainda melhor com os kicks da sua sonoridade. Disponível nas versões transparente, porosa, porosa gelo, calftone e resposta. Trabalhando com diferentes sonoridades e mais um controle do sustain, faz com que os modelos EQ sejam ideais para qualquer estilo musical. Obrigado e até o próximo vídeo!